Pá, bom dia! A conta de luz está subindo mais que a inflação e em muitos estados os cortes de energia cresceram porque o consumidor não está conseguindo pagar a conta. O governo acena com o fim da bandeira vermelha que encarece a energia já para janeiro. O alívio veio porque está chovendo mais do que se previa. Há negociação da parceria bilionária da gigante da afiação Boeing com a brasileira Embraer. Só que o presidente Temer diz que o país não vai abrir mão do controle da empresa. Saiu de madrugada o resultado da votação que salvou o presidente do período impeachment. Conhecido como PTK, o presidente acusado de receber propinas milionárias da Odebrecht se safou com a ajuda da oposição. Os separatistas contrariam as pesquisas, obtêm vitória histórica na Cataluña e mergulham a Espanha na incerteza. No Brasil, a presidente do Supremo mantém na cadeia o deputado Paulo Maluf. Os advogados dele alegam motivos de saúde e vão insistir na prisão domiciliar. A cratera do fim do mundo no interior de Goiás não para de aumentar. Em dois anos e meio, ninguém fez nada e os buracos agora estão se multiplicando. Essa rua que eu estou, inclusive, já está toda pavimentada. E aqui do lado, uma outra erosão que já comeu grande parte do asfalto. A natureza que brotou de novo na chapada dos viadeiros depois da pior temporada de incêndios dos últimos anos. A gente leva você para um passeio nas cachoeiras deslumbrantes, corredeiras de pura adrenalina e águas borbulhantes para relaxar. Tudo isso é na reserva do Jalapão, no Tocantins. Esses são os nossos destaques. Hoje é sexta-feira, 22 de dezembro e o Bom Dia Brasil está começando. Legenda Adriana Zanotto